Oi gente! E aí que eu tô arrumando aqui essa cozinha, aí comprei um monte de coisas light pra comer uma coisa mais decente que eu tô cortando pão de minha alimentação Aí fui comprar fécula de batata, polvilho doce, polvilho azedo, não sei o que, não sei o que E essas coisas, elas... se a gente botar em saquinho, ó, fica esse monte de saquinho assim, horrível, deixa a cozinha desarrumada E fica ruim também pra abrir, pra ficar tirando, é bom assim, ó, tudo em vasilha Só que, por exemplo, se eu botar polvilho doce e polvilho azedo em vasilhas diferentes, como é que eu vou saber qual é dos dois? E aí eu pensei, vou fazer umas etiquetas pros vidros, porque aí eu posso colocar tudo em vidro Então já comecei a arrumar as prateleiras pra esvaziar espaço e vou mostrar pra vocês as etiquetas que eu tô fazendo E depois eu vou colocar nos vidros, vou mostrando aos pouquinhos pra vocês E depois a gente vai ver como vai ficar no final, tudo arrumadinho, bonitinho e etiquetado, tá? Então vem, vem comigo pra ver o que é que eu vou fazer Eu fiz as etiquetas, todas em, é... etiqueta adesiva E agora eu vou revestir essa etiqueta com papel contact transparente Pra proteger e não ficar estragando, tá? Então vou cortar, vou passar e vou mostrando pra vocês Já cortei as etiquetas, é... o papel contacto do tamanho das etiquetas e agora eu vou forrar Lembrando que se você for usar pra colocar o nome depois de impresso, lembra de colocar o nome antes, tá? Tem gente que prefere escrever à mão Então escreve antes e depois coloca o papel contact Música 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 Se inscreva no canal. Eu coloquei naquele vaso sem passar álcool porque eu tinha acabado de lavar, mas esses que estão aqui que eu vou colocar agora, eu vou passar álcool em tudo porque se tiver algum pozinho não impede de a etiqueta ficar bem coladinha, ok? Aí eu passo álcool, enxugo e coloco a etiqueta. Olha a diferença como ficou, tudo agora bem organizadinho, vou mostrar de pertinho, ó. Ó, bem lindo, ficou bem fácil de achar. Espero que você tenha gostado, vou deixar aí embaixo o link pra quem quiser fazer download desse arquivo já com as etiquetas todas escritas e também com a etiqueta em branco pra você colocar o nome que quiser. O link vai estar aí embaixo no box de informação e também no meu blog com o link lá embaixo. Com o link aí embaixo. Não esquece de clicar em curtir, compartilhe nas suas redes sociais e se você fizer isso na sua cozinha e deixar tudo etiquetado, manda uma foto pra mim que eu quero ver. E fale aí nos comentários o que é que você achou dessa ideia de deixar a cozinha bem organizada. Um beijo bem grande pra vocês e tchau!